Olá meus amigos do ADVJUS, estamos iniciando mais um outro programa feito com aquele profissionalismo que você aliás merece, ok? Muito obrigado da sua preferência, da sua audiência aqui conosco. Você vai ver no ADVJUS TV de hoje, ADVJUS Notícia Jurídica, ADV Especial com 3 participações, Vocabulário Jurídico, ADVJUS Prestação de Serviços, Pergunte ao ADVJUS, ADVJUS Podcast e Momento Divino. É agora comigo aqui. Fique aqui. E sendo o nosso programa de hoje com uma notícia evidentemente de cunho jurídico. Olha, até demorou isso, né? Mantida a condenação de torcedor por tumulto em estádio de futebol. Está tão demodê, né gente? O Tribunal de Justiça manteve uma decisão proferida pela juíza Fabíola Oliveira da Silva, que condenou um homem por provocar tumulto, incitar, praticar violência em estádio de futebol. A pena foi fixada em um ano de reclusão em regime aberto. Substituída ainda pela proibição do comparecimento, inclusive nas proximidades do estádio. Quer dizer, no estádio e também nas imediações, nas cercanias do estádio onde houve o evento, né? De acordo com os autos do processo, durante a confusão que ocorreu em uma estação de trem próxima ao estádio, o Real detonou rojões em direção a funcionários da CPTM, que é a companhia de trens metropolitanos, né? Lá na capital paulista. E provocou tumulto generalizado. Olha só, né? O relator do recurso, desembargador Alex Zilinovski, apontou que, ao contrário do que se alegou na defesa do réu, não houve qualquer indício de que o réu foi apenas pego como um bode expiatório. Essa tese não colou e ele teve que arcar com a condenação a decisão unânime, fonte Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Seguimos com o nosso ADVJUS agora, nós vamos falar pra você de ADV Especial, Direito Médico e da Saúde, com a doutora Cristiane Batista Dias. Confira. Com muito prazer, estamos novamente no ADVJUS e hoje com o tema Cancelamento do Contrato de Plano de Saúde Individual Familiar, por iniciativa da Operadora de Planos de Saúde. O plano de saúde individual familiar, também conhecido popularmente como plano particular, é aquele contratado por pessoa física junto à operadora de plano de saúde. A operadora poderá encerrar, ou seja, cancelar o contrato firmado por pessoa física, também tratado como beneficiário, em duas situações que estão previstas em lei. Uma é pelo não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato. Mas desde que o consumidor seja previamente e comprovadamente notificado até o 50º dia da inadimplência. Para esse cancelamento, deve a operadora comprovar que o consumidor, o beneficiário, foi notificado até o 50º dia de inadimplência. Isso por quê? Porque é um período que ainda é possível o consumidor regularizar a sua inadimplência e não ter o seu contrato cancelado unilateralmente pela operadora. A outra situação legal é a fraude. E esta pode ser configurada no âmbito civil e criminal, pois se trata de atitude realizada com a vontade, a intenção da pessoa que a realiza. A fraude cometida quebra, ela viola a boa-fé das relações contratuais. Assim como, por exemplo, no caso dos planos de saúde, podemos citar o empréstimo do cartão da carteira do plano de saúde para que o terceiro utilize em seu nome, a falsificação de documentos ou informações necessárias a serem prestadas ao plano de saúde e outras atitudes que podem também configurar fraude. Nesta hipótese, a fraude, a operadora de plano de saúde poderá rescindir e cancelar unilateralmente o contrato do plano de saúde individual ou familiar. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta as operadoras, está modificando essas regras de cancelamento dos planos de saúde, com previsão para início das novas regras a partir de dezembro de 2024, quando então voltaremos com mais novidades. Mais uma vez, foi um prazer estar no ADV Jus e até o nosso próximo encontro para falarmos sobre direito médico e da saúde. Até lá! Ok, muito obrigado, doutora. Meus amigos, olha, estou até abrindo um sorriso aqui, porque nesta semana passada nós fizemos aí um rap com o pessoal aqui do ADV Especial. As pessoas perguntam para mim o que é o ADV Especial. São os colunistas, né, aqui do portal jurídico ADV Jus, que uma vez por mês se reúnem e deixam aqui um legado dentro do nosso site, o ADV Jus.net. E nós fizemos um significativo rap uma noite dessas e eu gostaria que você visse. Veja aí, rap do ADV Jus, ADV Especial. A noite de quarta-feira, 14 de agosto, foi marcada por um significativo rap dos profissionais do ADV Jus com os colunistas do ADV Especial para brindar e comemorar o Dia do Advogado, o Mês do Advogado. O background do significativo momento deu-se nas dependências de importante casa gastronômica no elegante Jardim Botânico. Entre um drink e outro foi possível colocar os assuntos em dia, deixando um pouco de lado a difícil rotina advocatícia. Muito legal, obrigado a todos pela presença e até o nosso próximo encontro, que será o Encontro Anual, em meados de novembro próximo. Ok, legal demais. Olha, agora nós vamos trazer para você uma prestaçãozinha de serviços, ok? Isso mesmo, olha, todo mundo está pedindo, a seca é brava, tem muita matéria orgânica que é facinho desencadear um tremendo incêndio. O texto está aí para você verificar, que estamos vivendo essa seca, fuligem, quem mais sofre é criança e idoso, os idosos. E a falta d'água é uma realidade inclusive vivida por moradores aqui de Ribeirão Preto, a região com toda certeza, né? Portanto, olha lá, torneira pingando, encanamento defeituoso ou mesmo desperdício, mau uso, né? Do precioso líquido deve ser evitado. Mas nós vamos ter sim que cada vez mais preservar a água. Vamos economizar água, a água é vida, ok? Ok, sequência do nosso programa agora, vocabulário jurídico. Você sabe o que é desafetação? Sinceramente, a hora que apareceu esse tema, essa pauta, eu precisei refletir um pouquinho. Mas a resposta é já já no intervalinho. Ok, sequência do nosso programa mais um ADV Especial. Agora, prática processual penal. Doutor José Ricardo Romão, confira. Olá, amigos do ADV Jus e a todos que nos assistem. Nós já tratamos aqui no ADV Especial sobre a prisão preventiva, né? Que é aquela decretada como uma maneira de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para segurar a aplicação da lei penal. Desde que exista a prova da materialidade do crime e também disso suficiente de autoria, dentre alguns outros requisitos. Mas uma questão bastante controvertida sobre a prisão preventiva é se existiria a possibilidade de exigir judicialmente do Estado uma indenização pelo lapso temporal em que a pessoa ficou presa preventivamente, mas ao final ela teve o seu inquérito policial arquivado ou foi absolvido na ação penal. Os tribunais brasileiros, eles têm entendido que o fato do inquérito policial ter sido arquivado ou de ter sido prolatada uma sentença de absolvição na ação penal, mesmo que durante todo o trâmite do processo a pessoa tenha ficado presa cautelarmente, não gera o direito de receber indenização. É porque o Estado, ele está no exercício do direito de punir, né? Consubstanciado através do devido processo legal. E o mesmo ocorre, por exemplo, naqueles casos que a pessoa fica presa preventivamente por mais tempo do que ficou condenada ao final do processo. Essa decisão que determinar a prisão preventiva, ela obedecer os requisitos legais constitucionais, for bem fundamentada, não surgirá para o preso o direito de ser indenizado, ainda que o inquérito seja arquivado ou ele seja absolvido no final das acusações. Para que exista o dever de indenizar, é necessário que se prove que a decretação daquela prisão ela foi decorrida de algo ilegal, de abuso do poder ou de erro do judiciário. E havendo qualquer tipo de legalidade que impõe a restrição à liberdade de qualquer pessoa, deve o cidadão se socorrer, por exemplo, por via de um habeas corpus. Procure sempre um advogado a sua confiança para orientação. E muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no ADV Especial. Muito obrigado, doutor José Ricardo. Agora o momento do intervalo, na sequência voltamos com mais ADV Justa, bem interessante. Fique aqui. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, espaço Omo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância, através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida, especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância e com os trajes do Espaço Omo. Meus amigos, olhem só, eu quero dar um recadinho agora para vocês do Jonas Móveis, móveis para escritório. Tudo que você precisar para equipar seu escritório, né? É, justamente em nível de cadeiras, mesas, arquivos, tudo mesmo. A Jonas Móveis tem poltronas excelentes, mesas lindas. Tudo equipamento que você precisar, todo equipamento, aliás, que você precisar, você vai encontrar lá em Jonas Móveis. O endereço está aqui, ó. Rua Eliseu Guilherme, número 80. Faça como nós aqui da Top Video Marketing Publicidade, do ADVJUS. Equipe o seu escritório com os móveis de escritório do Jonas Móveis. Excelente! Labotilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer! O que é desafetação? É o ato pelo qual se desfaz um vínculo jurídico inerente à natureza de alguma coisa, à propriedade ou à posse, fazendo desaparecer a afectácio. Isto é, o poder ou o direito sobre ela. Estamos de volta com o segundo bloco do ADVJUS TV de hoje. Você está gostando do nosso programa? Olha só, nós temos aí, sim, um endereço que eu vou falar já já para você se manifestar, aí mandar a sua correspondência para cá, tá? Mas olha, o Pergunte ao ADVJUS, você pode sugerir uma pauta jurídica com o tema do seu interesse ou mesmo indicar um nome de profissional da advocacia, do judiciário, da polícia, do Ministério Público, tá? Envie a sua mensagem e o seu feedback. O endereço é esse aí, ó, programa.advjus.net, tá bom? Só que eu sempre faço aqui um parênteses, tá, gente? Principalmente você que não é advogado, mas que, para a nossa satisfação, nos acompanha. Não é um espaço de consulta, ok? Para consultar-se sobre assunto jurídico, procure o advogado da sua preferência. Seguimos com o ADV Especial, participação agora com a competência do doutor Roberto Guimarães. Veja. Olá, pessoal. Conforme anunciado, nessa edição do ADV Especial, dando continuidade às nossas breves noções sobre o direito urbanístico, hoje vamos falar, mais uma vez, sobre o sétimo instrumento da política urbana, ou seja, as operações urbanas consorciadas. Como já frisei noutra ocasião, na minha opinião, o mais pragmático dos instrumentos sob a ótica de sua consecução, por permitir a mitigação responsável das posturas urbanísticas. O governo federal, através do Ministério das Cidades e da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano, disponibilizou uma cartilha conceituando esse instrumento como um projeto urbanístico elaborado a partir do interesse público e implementado de forma consorciada. Poder público e iniciativa privada. Tem como fundamentos a intervenção estratégica através de parceria público-privadas para intervenção em trechos urbanos determinados, mediante fomento de financiamento. Dentre as vantagens de utilização das operações urbanas consorciadas, do lado do poder público, elenca-se 1. Qualificação ou reabilitação dos espaços urbanos, conferindo transformações urbanísticas, melhorias sociais e valorização ambiental. 2. Obtenção de recursos para implementar projeto urbanístico amplo. 3. Recuperação e valorização imobiliária gerada pela intervenção pública. Já para a iniciativa privada, elenca-se 1. Inserção no mercado de áreas inexistentes ou de pouca importância comercial. 2. Segurança jurídica e política da intervenção pública continuada. Ambiente seguro para investimento. E 3. Apropriação de parte da valorização imobiliária gerada pela intervenção pública e também privada. A implementação deve ocorrer mediante solução de quatro etapas. Sendo a primeira, dedicada a estudar os contextos urbanos consolidados, visando a reabilitação ou requalificação de áreas degradadas. A segunda, toda a ocupação urbana consorciada já deve estar prevista no plano diretor. A terceira, garantindo a participação da sociedade na elaboração do projeto de lei. E, por fim, a quarta etapa, destinada ao plano urbanístico, contendo diagnóstico, perímetro, planos de obras, áreas de transformação e configuração urbana. Obrigado e até o próximo ADV especial, quando daremos sequência ao tema hoje apresentado. Conto com vocês. Meus amigos, agora chegou a hora do podcast aqui do ADV Jus. Nós fizemos um podcast significativo, porque, afinal de contas, é um podcast informativo, que convida pessoas que querem dar um up na sua carreira aí, com relação, ou melhor, no seu conhecimento relativo ao direito imobiliário, ao direito condominial. Nós temos, evidentemente, a satisfação de ter aqui conosco duas referências nesta matéria. Um podcast muito legal com o doutor Márcio e com o doutor Luiz Felipe. Confira. E eu já quero começar dando esse start aqui para o Luiz Felipe, agradecendo, né, para a gente estar dando essa oportunidade, né, para as pessoas que querem aí se aprimorar na área do direito imobiliário, na área do direito condominial. É isso, né, doutor Luiz? Sem dúvida, doutor Marco. Primeiramente, uma honra o senhor ter dado esse espaço para nós aqui no programa ADV Jus. A gente fica muito feliz, já que, inclusive, somos participantes aqui do ADV Especial, né? E, realmente, doutor Marco, essa proposta dessa especialização, dessa pós-graduação, ela partiu, a ideia, justamente, dos alunos que estiveram conosco ao longo desses dois anos. Nós tivemos, ao longo desses dois anos, aproximadamente 300 alunos do curso de prática em contratos imobiliários. E muitos desses alunos pediam para eu e para o doutor Márcio, para que nós... Eles adoravam os cursos de prática, mas eles queriam que nós nos aprofundássemos nos temas direito imobiliário e condominial. E é por isso que, partindo dessa ideia e com o apoio da ESA, através do Silvio Oranges, né, o Silvinho Oranges, filho do Silvio César Oranges, e também da diretoria da OAB, nós tivemos a ideia de propor essa especialização em direito imobiliário e condominial. É isso mesmo. Doutor Márcio, ter conhecimento é relevante, mas é sublime o poder disseminá-lo, né, na área do direito, principalmente, aí, do direito condominial. Doutor Márcio, justamente como é o caso do doutor Luiz Felipe Arcângelo, Arcângelo é uma referência, e o senhor vai também colaborar nesse sentido, doutor. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado por nos recepcionar aqui nessa casa, que tanto nos apraz... Nossa casa. É, a nossa casa. E estamos falando desse curso, né, ao lado aqui do meu amigo Luiz Felipe Arcângelo, que é uma honra, a primeira pós-graduação que nós estamos coordenando juntos, né, e certamente vai ser um sucesso, já é um sucesso. Ah, é. Em razão não somente do programa, que é um programa rico de aprendizado para todos, e também em razão dos nomes que nós... A seleção, na verdade, que nós montamos aí para ministrar as aulas para esse curso. E por que é importante esse curso? Porque, às vezes, tem algumas pessoas que pensam assim, ah, mas eu não sou da área imobiliária, nem de condomínio. É preciso a gente lembrar que essa área é uma das áreas que mais cresce no país, não só em Ribeirão Preto, mas no país. São centenas de prédios sendo incorporados anualmente, principalmente na nossa cidade, visto que o curso será presencial somente. Logicamente, nós vamos atuar mais na... Esperamos os alunos mais da região, Ribeirão Preto e região. Mas é uma forma das pessoas também entenderem como é esse processo todo da área imobiliária, condominial. As duas áreas, obviamente, estão conexas. E vai ser muito importante. Se as pessoas também comprarem essa ideia e se aperfeiçoarem, se especializarem, porque é mais um gancho de... Podemos dizer assim, de renda para que essas pessoas tenham. É isso mesmo. E a vida em condomínio é uma realidade cada vez mais crescente. E eu tenho aqui em minhas mãos o programa para divulgação do curso. E eu estou, sinceramente, tenho que dar parabéns aqui para meus dois colegas de ADV Especial. Nós temos nomes de envergadura de caráter nacional. Dr. Flávio Tartucci, Dr. Rodrigo Carpatti. Nós temos Ana Luíza Pretel, né? Pré-teo, não é? Pretel, né? Então, a gente observa que são pessoas de referência na matéria e pessoas que realmente vêm aqui para deixar um legado para quem participar deste curso. Doutor, olha, estou até eu inclinado agora a me inscrever lá para fazer, porque, além de vocês dois, nós observamos aqui que tem muitos nomes que podem realmente deixar um referencial importante. Justamente, Dr. Mar, como o senhor mesmo disse, nós temos aqui nomes advogados e advogadas de renome nacional e internacional. Como o amigo citou aqui, Dr. Rodrigo Carpatti, Dr. Alexandre Gomidi, são referências nacionais no direito imobiliário e condominial, né? E não só isso, nós temos outros colegas advogados que não são só professores, doutores. O corpo docente é quase todo composto por doutores e mestres, né? Mas, assim, uma coisa que a gente pode dizer é que são professores que também militam no dia a dia da advocacia. Então, são professores que poderão trazer a prática para a especialização. Que a gente costuma dizer, né, Marcio, que quem busca uma pós-graduação, ele quer a prática, né? Ele quer ouvir daquelas pessoas que realmente militam no dia a dia ali. E não só esses nomes, e, logicamente, não citando todos que estão nesse corpo docente de excelência, né? Mas nós temos juízes aqui da nossa comarca, que são juízes que têm uma habilidade de falar, né? De ministrar suas aulas. Procuradores também. Nós temos tabeliães também no curso. Inclusive, o próprio Wendel aqui da casa, doutora Erika Luquezzi, outros tabeliães estarão conosco. Tabeliães de fora também. Então, a gente está muito feliz de ter conseguido formatar. E todo mundo que a gente ouve fala justamente isso. Mas que corpo docente, hein? Realmente, nós tivemos êxito nesse apanhado aí de professores de excelência. Isso mesmo. Temos aqui nomes também da advocacia de Ribeirão Preto, né? Colegas que a gente admira e está sempre, de uma forma ou de outra, ou encontrando em alguma palestra, né? Ou a gente toma conhecimento de trabalhos apresentados. Caso do doutor Olavo Viana de Carvalho, doutor José Rubens Hernandes. Temos vários nomes conhecidos, né? O próprio Wendel Salomão, para quem a gente quer mandar um abraço. Doutor Guilherme Bertipaglia. E eu quero fazer aqui um parênteses especial, para mandar um abraço especial para o doutor Miguel Zain. Hein, doutor Márcio? Que bom tê-lo aqui, né? Com o curso de vocês também, né? Certamente. Nosso presidente da ANACOM, Associação Nacional da Advocacia Condominal. Tem muito conhecimento. É doutor. É doutor ainda em terras argentinas. E, inclusive, também tem um doutorado coordenado por ele lá na Argentina. Doutorado em Direito Civil, com linha de estudo em Direito Condominal. Então, doutor Zain vai acrescentar bastante, além do doutor Carpac, que é outra referência nacional. Sim, sim, é isso mesmo. Tem muitos... Realmente, é só quem quer ter mais informações, é só entrar lá no site da UAB, né? Ou no Instagram do doutor Márcio Espímpulo, ou do ADV Jus, ou do doutor Luiz Felipe Arcângelo, que as informações estão lá. Eu só quero sublinhar, né, que o início do curso está previsto para um dia significativo para mim. É o dia 30 de agosto. Depois eu falo o motivo, tá? Então, é do dia 30 de agosto e vai até o dia 4 de setembro, né? As aulas são presenciais e quinzenais. Sextas, das 18h às 22h e aos sábados, né? É das 8h às 13h. É isso aí, meus amigos. Em breve, voltamos com mais um podcast aqui do ADV Jus, ok? E, ó, boa sorte. Legal, muito obrigado, doutores. Agora, aquele momentinho do sorriso, né? Momento divino, oferecimento La Botilha. Uma delícia de vinho. Veja aí. Vinho L.A. Clássico Cabernet Savignon Luiz Argenta. Vinho tinto, fino, seco, de cor vermelha e rubi intenso. Possui aroma complexo de frutas vermelhas, pimenta, licor, de cassis e especiarias. Seu paladar é estruturado, bem equilibrado e com excelente volume. Uva Cabernet Savignon, produzido por Vinícola Luiz Argenta, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil. Na harmonização, vai muito bem com massas, com molhos vermelhos e picantes, queijos de média maturação, comida tailandesa e mexicana. Uma delícia, experimentem. Tim, tim. O vinho L.A. Clássico Cabernet Savignon Luiz Argenta, você encontra em La Botilha Vinhos. O melhor rótulo é aquele que você gosta. O vinho é tudo de bom. Certeza que a semana que vem voltamos com mais um ADV Jus inédito. Espero você, hein? ADV Jus, estou ligado, ADV Especial, vem para cá fazer parte você também. Forte abraço. Até lá. Tchau. Tchau.